Então, o elenco do Palmeiras está muito abaixo do elenco do Flamengo agora no momento, especialmente depois dessa janela. E ainda a chegada do Alan, que é, por exemplo, o jogador que o Palmeiras queria e foi para o Flamengo. Então, na comparação com o Flamengo, para mim, é claro. O Palmeiras precisa de reforços? Precisa. Mas, para mim, com o que tem, poderia ter jogado melhor e eliminado o São Paulo. Então, até fiz um texto de ontem para hoje, entrou hoje de manhãzinha, já fica aqui o Jabá. Para mim, o Palmeiras precisa, sim, de reforços, é claro. Todos os times precisam, até o Flamengo, do jeito que está. Ainda eu traria um zagueiro, traria lateral para o Flamengo, do jeito que está. O Atlético Mineiro precisa de reforços, o São Paulo, o Corinthians, o Game. Todos os times aceitariam reforços, todos os técnicos aceitariam reforços. Mas, para mim, do jeito que o Palmeiras tem, o elenco que o Palmeiras tem, seria suficiente para passar do São Paulo. Eu até brinquei no texto, imagina hoje de manhã um palmeirense chegar para o São Paulino e falar também, como você quer competir com o São Paulo, com esse elenco que tem. Não tem como, é normal o São Paulo ter eliminado o Palmeiras. E, para mim, essa realidade não existe. Para mim, o Palmeiras tem mais elenco, mesmo estando mais fraco do que esteve em 2022, mesmo com essas perdas do Scarpa, do Danilo, o Palmeiras poderia ter vencido, o São Paulo poderia ter jogado muito mais do que jogou. Claro que o Palmeiras cai de nível quando substitui, mas, para mim, o São Paulo também cai de nível quando substitui, ou se não cai, mantém. Mas por que mantém? Porque o time titular é muito pior do que é o Palmeiras. Se você olhar no cara a cara, a gente viu ontem, o São Paulo está jogando mais bola, o São Paulo está num momento melhor, você ser melhor no papel não significa nada. Mas, comparando aquele cara a cara, fazendo um do lado do outro, a gente vai chegar aqui a 9x2, 8x3, para o Palmeiras. Então, para mim, o Palmeiras poderia ter jogado muito melhor do que jogou ontem, embora precisa de reforço. E tem um ponto fundamental, o Palmeiras tem o discurso da austeridade financeira, de que não gasta mais do que pode e tudo mais. E, aparentemente, ok, o Palmeiras está mesmo cuidando dessa parte. Qual que é a grande questão aí? Para um time que tem problemas financeiros e que não pode errar, que não tem margem de erro, o Palmeiras errou muito nas últimas contratações, e agora se vê com as mãos atadas. O que eu quero dizer com isso? Contratou Tabata, que já foi embora e não deu certo. Flaco Lopes ainda não vingou e custou 10 milhões de dólares, até acho que pode vingar, mas ainda não vingou. A Tuesta, 5 milhões de dólares, se eu não me engano, também não vingou. Então, quando o Palmeiras tem pouco... Sim, sim, mas ainda não jogou bola, né? Mas, quando o Palmeiras tem apostas, tem pouco dinheiro, e as contratações que fez, essas contratações não vingaram. E aí, a culpa é de quem? Da diretoria, claro, mas também da comissão técnica, porque a gente sabe que o Abel dá o aval a todos os jogadores. Exatamente. E são contratados. Claro que, porra, se o Abel pudesse, ele teria trazido o Cristiano Ronaldo, poderia ter trazido o Casemiro, o Modric. Aí, claro, para mim, se eu me coloco amanhã no Palmeiras, eu indico o Modric e vou falar o quê? Ah, eu indiquei o Modric e vocês não me trouxeram o Modric. Claro, aí é também falar um pouco fora da realidade. Então, claro que o Palmeiras precisa de reforços, o Palmeiras precisa de melhorias, mas, para mim, com tudo que tem, poderia ter apresentado muito mais futebol do que apresentou contra o São Paulo. É, o Palmeiras poupou contra o Atlético Paranaense para o primeiro jogo e não jogou nada no Morumbi, né, PVC? Também vamos falar a verdade. Poupou contra o Atlético Paranaense e não jogou nada. Mas você tem 43 jogos no ano e um jogo que você lembra que poupou. Não, sim, mas aí é a opção do Abel não ter poupado também, né? Pois é, mas se ele tem um elenco para rodar, ele tem mais opções para poupar. O Departamento de Saúde e Performance do Palmeiras não leva em conta esta questão que eu coloquei agora, do possível esgotamento físico e mental, mas leva em conta de uma maneira diferente do ano passado. Porque se fala o seguinte, o esgotamento não é apenas físico, não é só na perna, é na cabeça fria. Com certeza. É na cabeça. Então, você tem uma soma de competições o tempo inteiro e de viagens e o time está sentindo, o Departamento de Saúde e Performance entende que dá para seguir nesse tom, mas entende que há um desgaste psicológico, sim, mental. Então, se houvesse mais elenco, possivelmente o time teria rodado mais. É a história dos 42 minutos do segundo tempo para fazer quatro alterações. Porque se percebia, claro que podia jogar mais. Luiz Guilherme não tinha tentado bem no jogo ontem. Luiz Guilherme entrou muito mal no jogo ontem e vinha jogando muito bem. Então, ontem não. O Richard Rios não jogou uma boa partida ontem e ganhou a posição porque estava treinando bem. Mas você tem condição de rodar mais o elenco se você tiver mais jogadores de um elenco mais homogêneo. Mais detalhes dessa coluna que o Danilo acabou de se referir está no blog dele aqui publicado. Você pode ver e ler com todos os detalhes da coluna do nosso querido Danilo Lavieri. A quem eu já agradeço demais pela participação com a gente mais uma vez aqui no Di Primeira. e deixo as portas escancaradas para próximas oportunidades. Afinal, a audiência estava clamando por você no chat. Até agora eu não entendi o porquê, mas espero que tenha atendido os anseios do nosso chat. Obrigado pelo convite. E estarei sempre aí quando precisar. É só avisar. Vamos precisar mais vezes. Já te aviso. E aí e aí